Ler a palavra de Deus não é apenas um exercício espiritual, mas é também um exercício intelectual, pois a Escritura desafia a nossa capacidade analítica e a nossa capacidade compreensiva. Vamos ao texto de hoje. Qual o poder dos ídolos? Nenhum. Deus, ao contrário, está ativo em nossa vida. Ele diz, desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. 46, 10. Diferentemente dos ídolos, Deus conhece a nossa história, anuncia os fatos e faz cumprir sua palavra, exerce sua vontade em meio aos acontecimentos do dia a dia. É tolice colocar a nossa confiança plena em outro ser que não seja Deus. Somente Ele merece a nossa devoção e a nossa fé. Para aqueles que ouvem a sua voz e se mantêm sensíveis às suas orientações, a promessa é que a salvação não tardará. Neste dia, desfrute das bênçãos e do cuidado do nosso Pai Celestial. Neste dia, desfrute das bênçãos e do cuidado do nosso Pai Celestial. Neste dia, desfrute das bênçãos e do cuidado do nosso Pai Celestial.